Música O lutador Lioto Matida pode sair dos tatames para as telas de cinema. Ele recebeu um convite para ser ator num filme de ação. É mais um reconhecimento do sucesso que Lioto tem alcançado na modalidade popularmente conhecida como Vale Tudo. Você já imaginou ser treinado pelo seu ídolo? Pois é, alguns karatekas do Pará tem esse privilégio. Ser acompanhado bem de perto por quem deu os primeiros golpes ali mesmo. E hoje, brilha em tatames pelo mundo todo. Todo mundo aqui, em posição, em posição de artes de cinema, a gente vai fazer o futuro. Mesmo com toda a projeção que as artes marciais deram para Lioto Matida, ele não sai de Belém. Onde tem toda uma equipe de treinamento com diversas modalidades de lutas e encontra na família a base para o sucesso. Essa base familiar é uma coisa que a gente vê, assim, realmente é uma coisa que a gente quase não vê nos lutadores. Geralmente é um trabalho individual, um trabalho que a pessoa faz por si só e depois se junta uma grande equipe. A história de Lioto no Estadames começou cedo, com três anos. O destaque veio de forma natural, ainda na adolescência, quando em 99 conquistou o troféu Rômulo Maiorana. Mas o primeiro combate para entrar nos eventos de luta foi em casa. Convencer o mestre Yoshizo Matida não foi tarefa fácil. Com 14 lutas e 14 vitórias, Lioto é referência nas artes marciais, apresentando o mundo o Jungle Fight, a luta da selva e trazendo de volta a credibilidade e a popularização do Karatê. A próxima luta de Lioto pode ser valendo o cinturão da categoria até 93 quilos. Um desafio visto com tranquilidade. Não estou com aquela ansiedade, sabe, insuportável, que não dá, que não dá para aguentar, que eu quero o cinturão, não. Isso é uma coisa natural para mim. Se ele tiver que vir, virá. A rotina de treinos é intensa. Treinos técnicos, físicos, folga e relaxamento mesmo só quando o novo herdeiro da família Matida faz uma visitinha. O pequeno samurai Taiyo Matida faz o respeitado mestre Yoshizo Matida se tornar um avôzão coruja. E Taiyo pode ver em breve o pai sair do octógono para as telas de cinema. É, Lioto foi convidado para estrelar num filme de ação no Canadá. Isso aí só irá acontecer realmente se não tiver nenhum compromisso de luta marcada. Achei que seria importante até para uma coisa diferente, né, de se aprender como é que funciona a câmera, para, volta, repete a cena, né. Então acho que é uma experiência para mim. TIA!